Pô gente, presta muita atenção nessa história. Olha o que vai acontecer. Tente não chorar. O que você faria no meu lugar? Eu perguntei pra esse senhor o que iríamos almoçar. Veja a resposta dele. E aí, o que é que nós vamos almoçar hoje? Nada, aqui não tem. Vai até me virar por aí. Hoje não tem nada, tem café. Se a gente chegar lá agora, não vai ter nada pra almoçar? Só o café. Só o café? Toda essa situação é de partir o coração. E se a gente almoçasse juntos em um local que ele nunca foi? O que o senhor gostaria de almoçar hoje? Fala pra mim. De todo o coração, não precisa ter vergonha não. O que o senhor gostaria de comer? Pra almoçar hoje, pra almoçar hoje. Carlinha, frango, peixe, o que foi. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Bom, fizemos isso. E se trocássemos o carrinho de ferro velho por um carrinho de compras no supermercado? Também fizemos isso. Assista o vídeo até o final. Que vem muita emoção por aí. A gente quer levar vocês no supermercado e estamos oferecendo nesse momento mil reais em compras. Pessoal, olha só o que nós acabamos de encontrar aqui. Pessoal, olha só o que nós acabamos de encontrar aqui. Aqui está carregado de coisa. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor está? Tudo bem. Pega na minha mão aqui. Tudo jóia? Tudo jóia. A gente viu o senhor subindo aí a rua, ficou encantado com o seu trabalho, com a sua força. Aham. Eu peço até desculpa por estar chegando filmando assim, mas rapaz, mas eu fiquei... Olha o tamanho desse carrinho. Isso aqui foi só hoje que o senhor recolheu? Só hoje. Só hoje? Só a telha que eu comprei para cobrir a casa do meu cachorrinho. Ah, essa telha aqui é para o senhor cobrir a casa do cachorrinho. E o nome do senhor? Antônio Dacidias. Antônio. O seu Antônio tem quantos anos? Sessenta e sete. Sessenta e sete anos. Rapaz, o seu Antônio não era para estar uma hora dessa numa rede, tranquilo. Por que que está na rua até uma hora dessa? Domingo, solzão quente. Para juntar o dinheiro para comprar o alimento, para moçar. Quantas coisas tem, né? Não tem dinheiro para comprar. Trabalha com isso há quanto tempo? Oito anos. Há oito anos. E quem é que mora com o senhor? A minha velha. E agora um irmão meu que veio lá de onde eu nasci. Mostra aqui para a gente, senhor Antônio, o que o senhor já conseguiu hoje? Essa telha o senhor falou que é para botar o telhado do cachorrinho do senhor. E o senhor tem quantos cachorrinhos? Só um? Dois. Dois? Qual é o nome deles? Tem nome? Nego, neguinho e miudinha. Neguinho e miudinha. Cada um dá meio quilo. Eles são novinhos ainda, é? É. Não, é tamanho. Ah, é o tamanho. Tá certo. Aí falta só a telha da casinha? É, tem uma bandinha assim. Se você ver, você vai vir lá. Rapaz, a gente pode na sua casa? Pode. Pode. Pode visitar lá. Eu agradeço muito. Pronto. Aqui é o que? Deixa eu ver. O que o senhor vende? O que o senhor recicla? O que é melhor para reciclar? É o latinha. A latinha. Cinco reais o quilo. É cinco reais o quilo da latinha? Do alumínio? É, do alumínio. E o ferro é cinquenta centavos. O ferro é cinquenta centavos, mas o senhor junta tudo que aparecer, né? Aí o senhor estava me contando que comprou um terreninho do lado e o senhor fez tipo um galpãozinho, né? Aí o senhor junta, junta, vai levando para lá. Depois, segunda-feira, terça, quarta, vou vendendo. Vende tudo de uma vez? Tudo. Rapaz, o homem está quase rico. Da graça de Deus, não é? Amém. E aí, o que é que nós vamos almoçar hoje, filho? Nada, aqui não tem. Agora até prender a roupa e me girar por aí. Hoje não tem nada, tem café. Se a gente chegar lá agora, não vai ter nada para almoçar? Só o café. E a carne? Não tem. Eu vou lá em casa levar esse e vou ver se eu vou comprar um fiado, não sei por onde. Comprar fiado? O que o senhor gostaria de almoçar hoje? Fala para mim. De todo o coração, não precisa ter vergonha, não. Não, eu não tenho vergonha, não. Pronto. Eu não tenho vergonha, eu só tenho vergonha de uma coisa. Meu pai sempre me perguntaria, meu filho faz tudo na vida, mas não rouba. Pronto. Eu só tenho medo dessa palavra, me chamar de ladrão. É a verdade, é a verdade. O que o senhor gostaria mesmo de almoçar? Para almoçar hoje, para almoçar hoje. Calinha, frango, peixe, o que for. Qualquer coisa. Qualquer coisa? Frango assado. Frango assado. O senhor gosta de frango assado? Eu gosto. A sua esposa gosta? Será que a gente almoça lá hoje ou não? Bora. O senhor convida a gente? Só se o senhor me convidar, porque eu não posso. O senhor demora, nós almoçamos. O senhor vai só almoçar café com o pão. Não, não, nós vamos levar. Nós vamos garantir o almoço, mas a gente quer garantir outras coisas também para o senhor. Tá bom. Tá bom? Senhor Antônio, a gente sempre vê as pessoas sendo abençoadas por aí. A gente sempre vê os milagres acontecendo. Não. Até eles chegarem nas nossas mãos. Tá bom? Hoje é o seu dia. Tá bom. Tranquilo? Obrigado. Vamos lá que a gente vai te acompanhar e lá que eu vou revelar a surpresa para vocês. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Bora e bora. Vamos acompanhar ele até em casa. Eu não sei o que a mulher dele vai dizer. Homem, tu arranjou esses meninos aonde, homem? Vocês vão ver a luta minha. A luta minha. Com a velha. Vocês vão ver a casa que nós construímos só nós dois. Foi mesmo. Eu quero ver a casa. Vocês vão ver. É mesmo. Vamos ficar de surpresa. Tem testemunha lá que o ajudante era ela. É mesmo. Pô, quero conversar com ela. Eu já vou ficar besta de ver a coberta. Quero conhecer essa mulher agora. Pessoal, agora a gente vai seguir destino na casa do seu Antônio. Acontecem umas coisas meio estranhas na nossa vida, né? A gente acha as pessoas na rua e já vamos almoçar juntos, já vamos fazer alguma coisa. Já vamos colaborar aí para a felicidade, para a alegria. E é isso. Gente, acompanha esse vídeo até o final porque a surpresa de verdade está chegando. Estamos chegando, estamos chegando. Pessoal, estamos chegando aqui na casa do seu Antônio. E ele conta com muito orgulho como é que construiu tudo isso. A gente vai conhecer agora a casa dele aqui. Tudo jóia. Pode entrar? Pode. Pode entrar. E essa banana para vender aqui? É, banana, cheirozinho, limãozinho. Desde aqui eu vou levando a vida também, aqui na casa. O Antônio aqui que o senhor guarda tudo que o senhor... Ah, e deixa eu lhe perguntar. Isso aqui o senhor vai já armazenar aqui dentro? Vai ficar para vender amanhã. Ah, rapaz. Olha o tanto de garrafa aqui também. E é bem organizadinho. Aqui tem... Bora entrar aqui. Vamos entrar aqui. Vamos entrar mais aqui. Aqui, galera. A casa do seu Antônio. Aqui é o depósito que ele está... Guarda tudo e depois junta. Vai depositando aqui e depois pega tudo e vende de uma vez. Vou para a ticha e motou para tirar o cobre. Aí aqui já tem... Ah, aqui é o cobre. Que legal. Dá um trabalhinho. E esse que estava? É todo seu? Até ali, daqui de pau. Para lá que nós pedimos para o dono do terreno, aí nós temos o nosso plantio. O senhor plantou o que? Banana? Aí ela plantou cheiro verde. É mesmo. Aqui é com os cachorrinhos. Cadê? Está aqui. Chegou o telhado dele, né? O meio quilo. Ele falou que é meio quilo cada um. Não dá, não. Não dá meio quilo, não? Não dá, não. Eu estou... Meu Deus. Realmente, dá 300 gramas. Essa aqui é quem? A miúda. E o outro? O outro é o neguinho, né? O neguinho. Vem cá, neguinho. Ah, o neguinho já tem um quilo, gente. Oi, neguinho. Tudo bem? Pronto. Obrigado. Obrigado por... Aí é a casa. Pronto. Isso aqui já é a casa. Olha a estrutura. Aí me diz uma coisa. Essa casa aqui, me falaram que a senhora ajudou na... Foi ajudante. Foi ajudante dele na construção? Foi. Fica aqui do lado dela, senhor Antônio. Como é que foi esse período da construção de vocês? E me conta. Oito anos. Oito anos pra fazer isso aqui. Nós tínhamos uma casinha velha que é madeira daquela ali. Basta a madeira. Certo. Era num buraco que nós morávamos aqui. Que era lá embaixo. Pra ficar aqui embaixo, a rua passava lá em cima. Certo. Aí depois que eu me aposentei, o primeiro dinheiro que eu recebi foi pra fazer empreste, pra nós fazermos aquela banda lá. Certo. Primeiramente ele fez uma banda. Aí depois a gente foi juntando, juntando dinheiro pra formar a casa grande, né? Perfeito. E eu fui ajudante dele. Ajudando de pedreiro. Batia massa, carregava tijolos. Carregava a massa pra ele. Na corda pra cima. Meu Deus do céu. Ia subir a lencinha pra segurar o copo de pregar. Vou deitando. Antônio, dê uma pausa aí. Vem a cá com a gente aqui, rapidinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Seu Antônio e Dona Raimunda. A Dona Raimunda, pessoal, ela tá, né? Meio assim, nervosa, desconfiada, com medo. Por que a senhora tá com medo? Diga aqui pras pessoas que estão acompanhando a gente. Eu já tenho medo assim, né? É porque a senhora vê tanta coisa ruim acontecer. É ruim na televisão, porque aí vem e entra na casa da gente, né? Porque a gente não entende. Lá vem o assalto. É, exatamente. É verdade. É isso que eu tenho medo, né? Não, a senhora tá certinha. Mas... Dona Raimunda, o que a gente veio hoje oferecer pra vocês aqui não é nada de ruim. Muito pelo contrário. Estamos admirados pela história de vocês, pela história do seu Antônio, que é uma história de superação, uma história de emoção. O pessoal que tá acompanhando a gente aí, com certeza também já tá emocionado. E o seu Antônio, ele me disse uma coisa que realmente tocou o nosso coração, sobre a questão do almoço aqui na casa de vocês. Aproxima mais aqui o Wellington dela. O almoço de vocês hoje é o que aí? Nada, por enquanto não. Por enquanto, só benção de Deus, irmão. Foi, né? Porque ele saiu pra ir trabalhar primeiro, pra arrumar o dinheiro pra comprar, né? Aí nessa espera a gente tá, né? E aí, o seu Raimundo conseguiu? Qual a resposta que o senhor vai dar pra sua esposa? O senhor conseguiu? Eu acho que eu consegui agora, sabe? Benção de Deus, na minha casa. É? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A senhora tá certinha em desconfiar, em ter medo. Só que nesse momento, eu creio que a senhora vai sentir emoção no coração. A benção chega na porta de quem verdadeiramente merece, de quem tem fé em Deus, de quem tem história de vida, de quem é lutador. E vocês dois são lutadores. Eu quero mostrar pra vocês pro Brasil e pro mundo que tá assistindo a gente nesse momento. Eu quero oferecer a vocês. A gente quer levar vocês no supermercado e estamos oferecendo nesse momento mil reais em compras. Mil reais em compras pra que vocês possam ir lá com a gente. A gente vai acompanhar vocês, vai de carro, vai trazer, vai acompanhar o processo de compra, tá bom? Eu quero dizer pra vocês que Deus é muito grande nas vossas vidas. Amém. Tá bom? Que o seu Antônio continue esse homem trabalhador, esse homem honesto, que a dona Raimunda continue sendo essa mulher parceira, companheira. Primeiramente, eu tenho que agradecer nessa terra a Deus. Certo. Por essa oportunidade que Deus tá dando pra nós. E eu não esperava no dia de hoje. Receber uma bênção tão maravilhosa. Eu felicito por Deus. Então, eu agradeço muito, muito do fundo do meu coração. Por essa oportunidade que Deus tá dando pra nós. E obrigado por vocês, ter vindo na minha casa, aqui, nessa situação que nós temos. Então, eu agradeço muito e entrego vocês na mão do Senhor. Amém. E o Senhor que vai realizar tudo o projeto de vocês. Amém. Já tá realizando. Já tá realizando. Então, eu agradeço muito. Obrigado. Amém. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Ó, o seu Antônio vai se arrumar, a senhora também. Vamos no restaurante e depois a gente segue pro supermercado. Beleza? Tá. O Senhor é igual eu, né? O Senhor passa o álcool no cabelo também. É eu, né? Então, nós estamos tudo juntos. Eu passo o álcool no cabelo também, meu Deus do céu. Achado de panela. Ele e o Hélito quer assado de panela, o Senhor quer filé, certo? Eu vou na sua escolha também. Você? Tem bife. Tem bife também. Tem bife também. Mas eu tô assado de panela. Bom, tô assado de panela já decidido. Três assados. Mesmo do avô. Eu tô mesmo mesmo. Tchau. Tchau. Amém, gente. Amém, gente. Muito bom. Vamos almoçar. Vamos almoçar. E aí, bora pedir mais uns dois pratos? Não. Não sei como você já, mas não para mim. Dá conta não, senhor Antônio? Não. E aí, a comida estava boa? Não. Graças a Deus. Excelente, né? Graças a Deus. Agora vamos seguir viagem, né? Fazer o pagamento ali, vamos seguir viagem para a segunda parte da nossa surpresa. São mil reais de compras aí para vocês. Podem começar, fiquem à vontade. Pode ajudar a usar voz, viu? E fica canhadão. E aí, fica canhadão. E aí, fica canhadão. E aí, fica canhadão. A CIDADE NO BRASIL O Pessoal, o seu Antônio está ali, atrás, a esposa dele está aqui na frente junto com a neta e a gente vem notando uma certa dificuldade na hora de escolher as coisas, né? Ele está preocupado, mas ao mesmo tempo estão desenrolando. O que é isso aí? É para adoçar, adoçante. A CIDADE NO BRASIL Eita! Seu Antônio, na sua opinião, vai dar conta aí de compra aí? Bora ver se o senhor é bom. 800. 800? Não. Então tá bom. E se passar de mil? Aí não é volta para trás. Volta nada, não é volta não, que é tranquilo. Esse pacote aqui que é para filhote. Para o neguinho, como é o nome do outro? Miúda. 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 Dá para levar um pacote deles, raçãozinha boa, para filhote. Pronto. E eu, eu, eu... Ah, o shampoozinho? O shampoo do filhote. É isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? É para gato. Isso é para quê? Para gato. É isso aqui, isso aqui, ó. Tá bom? Eu vou. Show de bola. Pode se banhar ele e dar um shampoozinho? Eu, o shampoozinho. Pessoal que mande pet do canal aí, tamo junto. Deus abençoe. Pessoal, começamos com 143 reais. Começamos muito bem. Será que vai passar dos mil ou será que vai faltar? Aqui tá as compras, aqui tá o material de limpeza. Vamos aguardar, vamos aguardar. Estamos em 790 reais. Já fechando uns 800. Rapaz, a galera tem a mão boa, né? Incrivelmente, 986 reais e 21 centavos. O Hélio tá ajudando aqui a empacotar. Ô, mão boa, hein? Seu Antônio tem a mão boa demais. Parabéns, meu filho. Parabéns. Tá de parabéns. E eu? O senhor e a dona Raimunda. Dona Raimunda, espetacular. Parabéns, viu? E nós que tem que dar as parabéns pra você. Muito obrigado, gente. Não, ok. Não precisa agradecer não. Tamo junto, viu? E aí? asks, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que eu recebi hoje eu posso repartir com ele. Igual como Deus me deu. Então eu agradeço muito, muito, muito. Pelo som de vocês. Deus tem enviado vocês na minha casa. E oferecer. Aquilo que vocês estão querendo ajudar o povo. Amém. Que Deus ajude muito, muito, muito. Do fundo do meu coração vocês. Que daqui pra frente vocês arrumarem mais e mais e mais a benção do Senhor pra ajudar. Não só eu, mas muitos e muita gente. Amém. Que não é só eu que tenho precisão. Tem milhares e milhares de gente que tá com mais precisão do que eu. Então esse sonho de vocês, vocês vão analisar de pouco a pouco. Até vocês chegarem ao incestino. Amém. E eu agradeço muito, muito do fundo do meu coração. Obrigado. Amém. Obrigado mesmo pelo almoço, por esse alimento que saiu desse supermercado hoje pela mão de vocês. Amém, minha querida. Então eu agradeço muito a Deus, que em nome de Jesus, amém. Amém. Seu Antônio. Primeiramente eu vou agradecer a Deus por ter encontrado vocês. Vocês me enxergaram a situação que eu tava. Eu não tinha dinheiro pra comprar comida pra me almoçar hoje. Eu ia até emprestar do irmão pra me comprar comida. Aí eu sei que fui Deus que mandou a receita. Então eu agradeço demais. Eu não tenho nem o que falar pra falar. Porque esse alimento que vocês passaram pra mim, eu ainda vou repartir com meu filho também, que precisa também. Pronto. Eu sei que ele tem um cheio dele. Ele comde aí um pouquinho, compa de um pouquinho. Eu sei que hoje ele vai encher a barriga. Hoje, amanhã, eu vou repartir bem no meio com meu filho. Amém. É isso aí. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Foi um prazer imenso. Agora a gente vai deixar vocês em casa, tá bom? E dá um tchauzinho aqui pra gente. Aê! 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 Legenda Adriana Zanotto